Neste sábado, mais de 100 estudantes de todo o país participaram do processo seletivo que vai escolher as equipes que vão representar o Brasil nas etapas mundial e latino-americana das Olimpíadas de Astronomia e Astrofísica. Luas, planetas e estrelas. O universo desperta o interesse de Adriano desde que era criança. Agora, aos 18 anos, o jovem aprofundou o conhecimento sobre os astros em livros e em páginas especializadas na internet. Em um mapa do céu do Brasil, ele identifica facilmente constelações e galáxias. Tanta curiosidade levou Adriano a participar de edições da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. E o resultado vem em forma de medalhas e na classificação para a etapa final da edição de 2012. Hoje, dia da prova, Adriano esteve calmo e até tocou trompete para relaxar. Afinal, está confiante no tempo em que se dedicou à preparação para o exame. Preparado, me preparei. Estudei, me entregaram umas apostilas, estudei por elas. Fui estudando, o tempo que dava para estudar mais, porque estudar vestibular, isso foi complicado. No local da prova, Adriano encontrou com um único concorrente dele em Brasília. Júlio César tem 16 anos e quer tentar uma vaga no ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Enquanto não chega a hora do vestibular, participa da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Antes, praticamente, não tem contato com a astronomia, né? Então, fica meio complicado de você se interessar por um assunto que você não vê. A Olimpíada de Astronomia despertou bastante esse interesse. Ao todo, 105 alunos do ensino médio participaram neste sábado da terceira etapa da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, em pontos de 14 cidades do país, como a Agência Espacial Brasileira em Brasília. Desta fase final, serão selecionados 20 candidatos, que vão participar da prova internacional em agosto deste ano, no Rio de Janeiro. E o objetivo do evento, organizado pela Sociedade Astronômica Brasileira e a Agência Espacial Brasileira, não é a competição, mas motivar os estudantes a se interessarem pela ciência. Olimpíadas como essa, a Olimpíada da Matemática, que mobiliza cerca de 20 milhões de jovens das escolas públicas, ou a Olimpíada de Astronomia e Astrofísica, que no caso mobilizou a brasileira no ano passado, 800 mil jovens, tem um valor extraordinário, porque a qualidade está associada à quantidade. Nós só vamos descobrir os talentos se nós dermos oportunidades a milhões de jovens brasileiros que despertem, seja para a matemática, seja para a astronomia, para a astrofísica, enfim, para qualquer outra ciência, que aí nós vamos identificar os talentos que existem espalhados pelo nosso país.